E tamo de volta com mais Total War Dynasty, olha Eu acho, sinceramente, que eu vou ter que entrar em guerra com esses caras aqui Com esses invasores do mar aqui Eles estão saqueando aqui Vamos declarar guerra contra eles, botar todo mundo contra eles Todos os nossos aliados vão atacar eles aqui Se eu auto resolver, eu perco duas unidades? Não é possível Olha isso Perco uma carruagem e um lanceiro Eu acho que não tem problema, porque eu vou recrutar outro lanceiro Vamos lá Nossa, uma martelada arrancou a perna Ah, sobre a arma do Príamo, eu tô vendo algumas pessoas comentarem A arma do Príamo é um cetro, galera Ela não é uma arma de verdade É porque ele é rei, né? O rei, ele usa o cetro Ah, vamos lá Todo mundo se uniu contra os Cessilis e a gente vai acabar com eles Eu preciso recrutar novas unidades, né? Eu já recrutei um lanceiro dourado aqui Agora... Talvez eu devesse recrutar um machadeiro, né? Mas eu vou pensar aqui um pouquinho Acho que eu vou recrutar espadachins Esses aqui, vou recrutar espadachins troianos no lugar desses caras aqui Vamos lá Pronto, agora eu tenho grana pra ter um exército decente, né? Agora que eu voltei a ser rei, né? Mas antes eu só tava penando Decretos, vamos lá Desconto em espada e clava, já botei A administração de entreposto e gestão Eu acho que... Produção, né? Gestão é ruim Vamos botar entreposto e produção GG Mais desconto na corte Sumiu, tava bugado Agora tá demorando mais a sumir, né? Esse negócio de desconto na corte Aqui eu vou melhorar o ouro Que é produzido nas minas Aqui em Borias A pedra... Acho que eu não vou ficar... Não, não vou usar o comando, não Se eu usar o comando, eu perco a habilidade passiva O pedir ajuda, né? Cadê o Pares? O Príncipe? É o seguinte Sobe aqui, meu amigo Será que eu derroto esse cara aqui? Esse cara é muito forte Vamos vir aqui dentro Juntar-se a guarnição com o Pares aqui O Heitor consegue matar esse inimigo aqui, né? Eu nem lembrava que o Heitor tava aqui Pronto Incontestável esses... Esses baderneiros aqui Ah, eles colocaram de volta a DLC de sangue, né? Vocês viram no episódio passado, né? Eu pensei que... Ela fosse ficar meio zoada, mas... Tá funcionando direitinho Manutenção, pega aqui Pega o bônus aqui de moral Perfeito Agora é o seguinte Eu já tenho muitas unidades poderosas aqui, né? Talvez eu devesse recrutar... Uma unidade dourada no meio dessas aqui Pronto Pronto, recruta um desses caras aqui Um machadeiro Tem um lanceiro, tem isso aqui Perfeito O Pares? Prince Paris Prince Paris Eu vou recrutar com ele... Carruachas Anatolianas eu não quero Acho que eu vou recrutar uns dois fundeiros aqui Na moral Pronto Não Não, não vou recrutar esses fundeiros não Sinceramente Vamos recrutar do modo aqui É... Do modo global aqui O foda é que gasta muito, né? Eu acho que tá bom Essas três... Essas infantarias aqui Mais os arqueiros pro Pares Sinceramente Deixa eu ver um negócio Essa... Essa província inteira é nossa Eu vou vir pra cá Eu acho que chegou a hora da gente Unificar as regiões que ainda não são nossas Essa região aqui de Eritreia Precisa ser nossa Em que nossos Vamos lá Em que nossos Estava em guerra com a gente Há muito tempo atrás, né? Eu tô com o bônus do Percy O herói ainda pra ativar Eu acredito que eu posso Hospedar jogos E fazer paz Logo em seguida, né? Então não tem problema Eu vou poder usar o bônus de união E eu vou poder lutar com que nossos Caso eles resolvam nos atacar A Lícia é nossa aliada A Lásia inteira é nossa aliada Olha ali Caramba Eles invadiram a região de... Eles invadiram o Tarum Tasha Caralho Eles invadiram o Tarum Tasha Será que vale a pena ir até lá e destruir eles? Eu acho que eu vou ter que destruir eles Não vai rolar manter os quinosos aqui vivos, não Bom Dois pontos Eu vou ganhar três Ciclades, o Minoa Eu vou ganhar Eu vou ganhar um ponto, né? Quer dizer, eu vou ganhar mais pontos Deixa eu ver um negócio aqui Daqui a dois turnos eu vou poder passar E eu vou poder capturar Eu vou poder anexar Uma região com até um, né? Esses caras tem um só, os Minoicos Eles serão meus Os Tereus, não Deixa eles ali, esses aliados ali Esses aleatórios aqui, talvez Eu vou ter que capturar a região deles aqui Então eu vou poder anexar forçadamente Deixa eu ver aqui meus Quando eu tiver 230 eu vou ter muito mais pontos Talvez eu consiga esses pontos no próximo turno, né? Por que eu tô perdendo 12? Batalhas? Muita batalha? Caramba Muita batalha com o Primo faz eu perder a legitimidade? Ele é diferente então Porque a legitimidade era um recurso É comum, né? Que tu ganha batalhando Bom Vamos ver se a gente consegue ouro Eu quero ouro dos Minoicos aqui Antes de anexá-los Eu quero ouro deles Deixa eu ver Eles tem 500 Então Deixa eu ver se eles aceitam comida 2.000 de comida Deixa eu ver 1.000 de pedra Não, não aceitam não Deixa eu ver se eu consigo pegar 200 de ouro Deixa eu ver Acho que aceitam Agora sim Perfeito Vamos lá Me dá ouro Antes de anexá-los Ok O pessoal Atingiu a idade de idoso Olha só Construa uma estrutura de recurso Produza ouro Isso aqui é ótimo Vamos lá Apareceu uma mensagem aqui interessante Sobre a idade Écuba atingiu A vetusta idade A minha esposa Écuba Ela atingiu A idade avançada Será que ela vai morrer? Caramba, mano 60 anos Eu tô com 62 O primo Mas eu não morri até agora Eu não morri até agora Eu até agora não morri Eritreia será nossa Teremos uma nova guerra com o Kinosos Onde eu vou tomar a região Chantagem, cara Você tá tentando chantagear o rei, meu amigo Deixa eu ver Aquiles Tá vivo ainda Eu preciso tirar Os lícios são amigos, né? Tá bom Vamos focar com Aquiles aqui Acredito que Comida seja o maior problema agora, né? Vamos meter renda de alimento aqui Paris Prince Paris Vamos voltar pra Troia aqui Ou a gente vai junto com o papai aqui pra guerra Acho que não tem mais guerra aqui Os tráceos talvez mereçam ser destruídos, né? Talvez eu precise de uns recursos ali Deixa eu ver Quem nos odeia? E olha Prígia Minha reputação é em tu Minossos, Bitínos Efésios Micenas Será que eu já posso entrar em guerra com o Micenas novamente? Micenas era um problema pra gente Precisamos destruí-los Senão eles vão dar problema pra nós Eu vou começar com Atenas, né? Novo curso Vamos lá Vamos começar tomando Atenas deles aqui Caramba, vai demorar pra eu dar uma volta Se eu passar por aqui, eu acho que é mais rápido, não é? Across o seio Eu acho que é tipo muito mais rápido se eu passar por cima aqui Eu tenho que ir rápido porque já já o velho vai morrer, né? Vamos lá O Paris eu não vou recrutar mais nada, não Pega a manutenção aqui E fica vigiando as cidades aqui pra elas não revoltarem, né? Micenas tá lá pra baixo Eu acho que o certo é descer Deixa eu ver se tem chance de eu entrar em guerra com alguém aqui Acho que nenhum dos meus vizinhos aqui vai entrar em guerra comigo, né? A chance é muito pequenininha Tá todo mundo de boa comigo aqui A chance é tipo mínima Vamos descer aqui com o Paris Desce aqui e fica tranquilo lá embaixo Eu acho que descer pra voliços Que tem como inspecionar Olha isso aqui Inspecionar estoques O Paris agora ele tem uma função administrativa, né? Então ele pode ganhar recursos Ao chegar nas províncias aqui Quando eu terminar uma estrutura de ouro aqui Essa daqui eu acho que eu vou ganhar a missão Que aumenta a produção de ouro, né? Talvez Vamos passar Passa Menelau sentirá o peso de todas as minhas E os meus vassalos sobre ele Olha A Alásia foi atacada por um Nossa Eu vou ser obrigado a participar da guerra Porque a Alásia foi atacada pelo nosso vizinho Caramba Vamos ter que participar Ok Cara, o Príamo O Príamo é imortal, galera O velho não morre, não O velho é simplesmente imortal, cara Deixa eu ver aqui Movimento máximo Vamos pegar Aqui tem uns bônus interessantes Munição Mas eu preciso de carruagem Não posso usar carruagem Nem porque Nem teria ar Para usar Vamos vir aqui Tem exército aqui? Não tem Os caras estão em guerra Os malucos aqui Cara, é muita sacanagem Dos caras atacarem meus vassalos Agora eu vou ser obrigado a atacar eles aqui Vamos vir pra cá Agora eu vou ser literalmente obrigado a Voltar pra cá e atacar os caras Eles subiram aqui, ó Não tem chance Olha isso aqui Eles estão descendo agora aqui com os exércitos Eu não posso fazer isso Eles têm um território aqui pra cima Os queronesos Eu vou ter que atacar esses caras aqui Vamos atacar com o Heitor aqui os caras Pra gente já declarar guerra aqui Pronto Bota todo mundo contra eles Meus vassalos Tudo Vitória incontestável É nossa Caramba Na minha cara Pronto É nossa agora É nossa agora Quais vassalos nossos se recusaram, hein? Acho que não é todo mundo que foi junto Deixa eu ver aqui Ou todo mundo foi? Acho que todo mundo foi Todo mundo aceitou ir pra guerra com os caras Essa região é nossa agora Aquela outra ali é do nosso aliado Mas vai ficar tudo bem agora Eu preciso de comida Melhor aqui Melhor aqui Deixa eu ver outros lugares, né? Por enquanto não é melhor É bom não dar... Ah Vou dar o upgrade aqui É melhor dar o upgrade agora Deixa eu ver Por que vocês não querem fazer acordo comigo? Valor de comércio Pronto, diminui aqui Aê Pronto, tá bom Diminui aqui pra não dar merda Ah, deixa eu ver Tamanho da aura Custo de mão de obra Vou usar essa joia aqui Onde é que estão os personagens agora? Esse cara vai me atacar em tudo Eu só não ataco a cidade dele agora Porque eu não tenho condições De verdade O Pares não tem condições De atacar a cidade desse cara aqui Ele morre tentando atacar O cara contribuiu Com uma milícia rabiru No holster de unidades Vamos tentar subir o máximo Que dá pra uma guarnição Em algum lugar Ao subir nesses lugares A gente consegue defender, né? Aqui tem sete Aqui tem quantos? Onze A gente deixou eles fracos Eles tem pouquíssimas Pouquíssimas unidades Pra poder tomar uma cidade Eu só não recruto o Enes aqui Porque Vai custar muito Muito caro Ter um exército Acima do normal, né? Deixa eu ver aqui na diplomacia Dá pra anexar, galera Vamos anexar os caras aqui Pronto Minoa é nossa agora Perfeito Com Minoa sendo nossa Nessa região aqui A gente unificou a província aqui Vamos aumentar o tanto de recurso que ela dá Com jardins reais Deixa eu ver como é que tá a vitória aqui 26,70 Caramba, é muito ponto que tem que ter pra ter uma vitória nesse jogo aqui, né? O jogo meio que obriga, ó Ah, olha assim Planícies Trássia O jogo Obriga Você Troia Taruntasha Ahn Estoque cheio Mão amiga Recrutar unidades usando aderir a causa Falta um Falta um Deixa eu ver aqui O Heitor tem 19 de 20 Deixa eu ver aqui Aderir a causa Eu acho que é o Aderir a causa É o negócio de ajuda, né? É o negócio de ajuda Vamos passar o turno, né? Não precisa recrutar nada agora, não Eu acho que eu vou com o Heitor lá Pra cima Pra que nossos Pra tentar dominar aquela região ali Deixa eu ver se eu consigo vassalar alguém Os invasores cascos Talvez podem ser vassalados Não, eles não vão aceitar, não Vamos fazer um pacto de não agressão com eles E vamos pegar Deixa eu ver Bronze Eles tem bronze? Caramba, eles tem bronze Ah lá Eles tão tretando com uns malucos aqui Caramba Muita Muita Muito dinheiro Beleza Dá pra vassalar alguém aqui E cenas Esse cara não é meu vassalo É meu aliado Esse cara não é meu filho? Acho que eu mandei ele pra cá Mas não, não dá Eles querem a Eritrea Pra poder ser vassalados Os Lysius Não sei se conta Eu acho que eu vou deixar eles como aliados mesmo Eu queria vassalar território Que ainda não é meu Que ainda não é Que ainda não é meio Que ainda não conta como território aliado, né? Mas eu vou ter que descer pra Knossos Com meu filho Com o Heitor E vou ter que tomar toda a região que tá faltando ali Vamos passar Os Tráceos querem um acordo? Olha, eu não quero tretar com vocês por enquanto Então fica no canto aí Ah não O Príamo morreu O Príamo morreu de velhice Caramba Vai o Eneas, né? Caramba, cara Buscando encerramento Ontem à noite Príamo partiu para a vida após a morte Em meio ao consolo do sono Uma passagem rápida e sem sofrimento Sem nenhum bode expiatório para culpar O tão pouco é uma explicação divina dos deuses O povo sofre com a falta de encerramento Nesse momento há grande incerteza Eles procuram orientação no palácio Caramba, cara Elogiar a busca dele pelo crescimento Olha, vamos pegar isso aqui Vamos perder alimento Não, peraí Satisfação? Não Deixa eu ver Elogiar a gestão de negócios dele Pronto Intrigas na corte Em meio a uma câmara E... Perca uma ação Recusar Cara Quem vai assumir agora é o Heitor, né? É o Heitor O Heitor é o líder da facção Mas quem é o sucessor dele? Caramba, o papai morreu, mano Primo morreu O véio morreu Quem é o sucessor do Heitor? Como é que eu nomeio? Vai ter que ser o Paris? Ou um filho dele? Ainda bem que eu tenho vários filhos, né? Deixa eu escolher aqui, ó Esse filho não dá Vou botar o Paris, cara Não, eu não vou botar o Paris ainda Eu acho que não é uma boa escolher o sucessor Não vou escolher o Paris, não Porque o Paris é o Mangina O Paris, ele pode muito bem abandonar a gente Vamos pegar aqui um bônus com o Heitor agora Que é o filho Mas, velho, pronto Ele é o patrono da... O patrono da facção Vamos lá Usa aqui os itens do papai Você, Inés Joia turquesa Coraça da sorte Me dá azarão Eu não posso usar isso aqui Tem que ser com o Heitor, né? Escudo de madeira Usa isso aqui Deixa eu ver Lança minóica Essa lança grega é boa Mas o tridente parece ser melhor Dá mais defesa Então eu vim aqui com o Paris Não dá pra escolher nenhuma armadura decente Que merda Cadê o nosso Heitor? Armadura de placa Pega essa daqui Escudo de Hefesto Vamos pegar... Vamos pegar o de Hefesto Que ajuda na batalha O Heitor é um guerreiro, né? Lança minóica A lança dele dá o quê? Defesa contra cavalo Não é boa A grega é melhor Vamos voltar a usar a lança grega Por que esse cara não pode usar... Não tem auxiliar pra ele, né? Ah, bom Os meus aliados já estão vindo pra lá, Zé É muito bom ter aliados poderosos, né? Negócio de... O jogo é diferente quando tu tem uns aliados poderosos Vamos lá Vamos vim cá pra baixo direto Que a gente consegue... Chegar no território dos caras e... Encher ele de porrada, né? Ação na corte Eu tava fazendo com Aquiles a ação na corte, né? Tava ficando de boa com Aquiles Era meio óbvio que o velho ia morrer pelo menos nesse turno, né? Ficou meio claro Melhor aqui Eressos melhor aqui Ah, Icaristo Melhor aqui também Ah, Andrastea foi danificada aqui por causa desse maluco aqui Eu vou acabar com ele Vamos vim aqui Será que não dá pra chegar até o cara? Vamos ver Dá Não dá? Nossa, não tem como Estranho, não tem como chegar Aí é complicado, né? Aí o jogo é troll comigo, né? Vamos tirar isso daqui Vamos colocar isso aqui Pronto Menos manutenção pra unidade de ouro Perfeito Agora vamos recrutar uns caras aqui com pares, né? Dois lanceiros Eu acho que tá ótimo Vamos recrutar Três espadachins aqui Cara, vou recrutar mais um lanceiro Dane-se, vamos lá Um porreteiro desse? Vamos lá, um porreteiro Não dá pra economizar agora que papai morreu, né? Ué, o Enés já tem ponto pra colocar Caramba, o Enés já tem ponto pra colocar Olha as canelinhas do Enés É engraçado Vamos atacar, Atenas Deixa eu ver se tem guarnição decente Não tem Adeus, Micenas Pronto Só três aliados confiáveis vieram juntos na batalha Eu não tenho problema com Com os não confiáveis Será que eles vão nos atacar no campo de batalha Ou eles vão ficar de palhaçada? Acho que eles vão Deixa eu ver aqui Tem um exército de dois caras aqui Tebas é uma cidade murada Não dá só pra atacar Tebas, né? É impossível Então eu vou ter que atacar Atenas Eles vão nos atacar Conhecendo esse jogo como eu conheço Vai ser um ataque Pelas costas aqui A Alásia Provavelmente virá comigo, né? Vou mandar Ele atacar esse exército aqui E Vamos passar e rezar Pra não perder Pra perder ninguém Ah lá, ele me atacou pelas costas Era meio óbvio, né? Era meio óbvio Vamos lutar Vamos lutar certinho Pra não perder ninguém Vamos embora E vamos lá Cara, que batalha fodida Eu já fiz ela umas duas vezes Eu tive azar Aconteceu uns acidentes aqui O Enes morreu E eu acabei perdendo a batalha Uma vez Aí depois Eu tive um problema Com os meus arqueiros Que acabaram sendo planqueados Mas tá dando certo A gente vai conseguir Agora vai, galera O Enes ter morrido Foi sacanagem Ele tomou a saraivada de flecha Morreu Foi a coisa mais absurda Que eu já vi Mas pode acontecer A chance de acontecer É real Acontece Acontece O que acontece Vamos vir aqui Vamos ver se a gente consegue Atropelar alguém Atrapalhar Atrair os tiros Essas carruagens não são boas Não Elas são fracas Mas eu posso atrair os tiros aqui Né? Pro meio das árvores Sei lá Vamos vir aqui Acho que aqui tá bom Aqui é um bom lugar pra lutar Mas eu vou vir aqui Chariots And the move Chariots Advance Chariots Move out Vou tentar atropelar Esses caras aqui Depende aqui Todo mundo formação Vamos atropelar Esses caras aqui Começar a sabotar Os malucos aqui Pronto Atropelar esses lanceiros Com escudo agora Opa Dá a volta Dá a volta Deixa meu exército Atirando ali Eu deveria atirar Nas unidades mais fortes Deles Mas não vai rolar Deixa eu ver Agora já era Minhas carruagens Agora vão tudo morrer A gente tomou lança A gente tomou lança aqui Vai morrer todo mundo Já era Já era No que virou lanceiro Na gente já era Meio que a gente botou Pra correr uns caras Aqui agora né Vamos ver aqui Tecnicamente Perdemos as carruagens Vamos vir pra cá Atira nesses fundeiros Aqui Vamos recuar daqui Com o Com o Enes Pra ele não tomar flechada Senão vai acontecer A mesma coisa de novo Aconteceu comigo antes Vamos vir aqui Esses caras Ah porra O cara passou aqui Vindo de uma Prostituta O cara passou aqui Velho Aí não né Olha o que aqui Os arqueiros aqui Pronto Cercamos o cara aqui O Enes Tá vindo aqui Quer dizer O Enes vai ficar de boa ali Não tem o que fazer Vem pra cá você Vem pra cá você Acho que a única maneira É correr pra cima desse cara aqui Tem aqui pro meio das árvores 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 Morreu um general aqui Isso é interessante Eu tô indo pra cima desses caras aqui Mas não sei se vou conseguir pegar Vamos vir aqui Na real vou botar o Enes Só matar lanceiro Cara É melhor Atira aqui com os arqueiros A gente tá num ângulo bom Pra acertar os caras da colina aqui Se não esses caras vão matar o Enes No tiro aqui Pronto Dá pra matar aqui Pronto Morreu Acabou Vira pra cá Maluco Tamo segurando aqui O máximo que dá aqui Mira aqui E você aqui E você aqui E você aqui Conseguimos Conseguimos botar pra correr aqui Maluco Mata aqui Olha isso, cara A dificuldade que é de matar com os caras daqui Não que os fundeiros sejam ruins, tá Mas há uma dificuldade em matar Com o fundeiro, né Eles tem um range bom Mas não mata não, cara Os caras Esses caramossadores insulares Só não morrem São indestrutíveis Filha da puta Vamos vir aqui Atira aqui Os caras Vem pra cá Agora a gente tá conseguindo matar Perfeito Reforça aqui Você Ah, meu Deus do céu, cara Olha isso aqui Bate aqui Os caras chegaram aqui, mano Bota pra correr aqui Desgraçado Caralho Aê Pronto Maluco Virou Rome 2 Isso aqui Os caras lutam eternamente Ninguém foge Vamos vir aqui Acho que aqui a gente consegue matar Aqui Bota pra correr Filho de uma égua Aqueles fundeiros ali Que tão atirando Arqueiros Acho que eu vou meio que ignorar Aqui, na moral Ignora aqui Vem pra cá Vamos vir aqui Vamos reforçar aqui O O flanco Aqui Atira aqui Let flechada Nas costas aqui Vai acabar rapidinho, né Mas os caras tão Atira, desgraça Atira, irmão Aí é complicado, né Aí não atira Não atirou Ficou olhando É algum bug isso, né Não é possível O cara ficou olhando aqui Esse aqui não vai embora nunca Esses caras não vão embora nunca Aí é foda Por que tem um cara aqui No final do inferno Eu acho que é porque Eu botei pra correr Atrás de alguém, né Aí ele ficou aqui Beleza Parece que tem uns inimigos Correndo General morto aqui Mas é louco Louco da cabeça Caralho Cara Aí foi embora Conseguindo Enquanto esse cara Vem pra cá Mais um general acabou morrendo aqui no atrito Eu acho que se a gente matar todos os generais Eles recuam Não recuam Não é possível Eu acho que uma hora Aqui Aqui o arqueiro vindo pra cima Beleza Prendemos aqui Mano O que que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo Tá acontecendo uma merda aqui Esquisita Não era pra tá acontecendo isso aqui A gente tendo que Cair na porrada com os caras aqui Porque os malucos não Não querem atirar os arqueiros Boa Aqui no meio já era É onde tá mais fraco Vai fugir um general aqui Vai fugir outro Boa Recuaram Carai que batalha Ainda bem que o Enes não tomou flechada na cara E morreu com ele das outras vezes Vou dizer um negócio pra vocês mano Das outras vezes que eu apanhei aqui Foi tudo porque o Enes Simplesmente explodiu Deram uma flechada na cabeça dele E morreu na hora Me senti no Rio de Janeiro Das outras vezes que eu perdi Essa batalha aqui Ataca aqui Olha isso aqui Olha o cara voltando aqui Olha o cara voltando Foi embora Esse que fodeu Vamos matar esse outro general aqui Cacildes cara É nosso Ok Vamos avançar aqui Nós precisamos de espadachins cara É o que nós precisamos aqui Com o espadachins a gente vai acabar com os caras muito mais rápido E eles só não correm por causa dos malditos fundeiros que tem do outro lado Pronto, acabou aqui Maluco? Mata esse general aqui cara O que que tá acontecendo que o general não morre cara? Ah lá Tá morrendo Tá fugindo Vai morrer o Copreus Morre desgraçado Aê Fugiu Eu vou matar ele Eu vou matar você Ainda vou recrutar duas carruagens pesadas Pra atropelar mais ainda Termina de matar esse cara Cara Essa foi uma batalha foda Acabou a munição Aê Os três generais mortos O escudo dele parece Um pedaço da cabaça do Gaara 9% de replenish É bastante Atacaram a gente de novo É uma impressão minha Eles são meio loucos da cabeça Não são? Eles atacaram a gente de novo cara É meio loucura O cara foi e voltou galera Ou esse é outro exército? Vamos lá Vamos salvar Eu acho que se ele perder duas batalhas seguidas A cidade é nossa né Meio burro Isso aí que ele fez E vamos lá Vamos tentar vir pra cima Com os fundeiros aqui Eu vou tentar fazer um ataque Meio preventivo aqui Eles vão atacar a gente aqui Eu ataco eles aqui Com os fundeiros aqui Meio que uma batalhazinha de escaramuça né Enquanto isso eu vou só recuando com os fundeiros O ruim desses fundeiros é que eles são médios né Eles não correm muito Não correm muito não Vou ter que me aproveitar do alcance deles e do dano O meu arqueiro dá o mesmo dano do fundeiro Só que o fundeiro ele Parece que tem um Uma letalidade menor É A letalidade Deixa eu ver aqui Não tá escrito Mas eu acredito que a letalidade do arqueiro seja maior Faz sentido que seja maior Não O fundeiro tem um alcance menor Porque eu ativei a parada aqui Mas eu acredito que A letalidade dele seja realmente menor Do que a do arqueiro Até porque a Flechada penetra né A flecha ela é superior ao A pedrada né Vamos vir aqui pra frente Eu vou vir aqui Bem rápido aqui Olha os caras atirando em mim aqui Os malucos da perna Vamos pra cima Com as nossas carruagens aqui Não tô nem aí Se eu puder chegar antes né É claro Fazer curva com a carruagem é bom né Mas se eu puder ó Parou de atirar já de medo aqui Vamos encher esses caras de pedra aqui Porque eles não vão ver a gente chegar Como tá todo mundo morrendo A carruagem vai finalizar Vamos ver Pronto Como tá todo mundo na Num peido aqui Vamos correr agora Vamos vir aqui Mira aqui Desce pedrada Nos caras aqui De frente pra eles né Ou não Ai tá atirando Tá atirando Tá atirando Não sei se vai matar né Essas porra demora a matar Tá matando devagar mano Olha isso cara Péssima estratégia Que eu fiz aqui Olha lá Não corre cara O cara não foge Não funcionou não Não funcionou não O cara não foge O cara não corre da gente Velho Essa porra não funciona não Mira aqui no meio O cara ficou com Sei lá metade das unidades Viva Tá ali Lutando Menos a metade Tem quantas unidades aqui? Oito Oito caras aqui Balvinho aqui Balvinho aqui Atropela Atropela aqui agora Vamos ter que atropelar Esses caras Porque assim Brincadeira né Vem pra cá Eu nunca vi um Desrespeito tão grande Desse jogo aqui Com a gente Vem aqui agora Tá funcionando aqui Mais ou menos Aqui a A formação aqui Vem aqui Vamos ver aqui Cara Assim Pronto Cara Uma carruagem já era aqui Provavelmente fogo amigo Mas vamos atropelar aqui Pronto Destruímos aqui O inimigo aqui Atraímos pra longe Os machadeiros E acabamos com eles aqui Ataca aqui Tem um maluco Full HP É nem impressão minha Olha isso Espadachinha Você tá louco Olha como que De onde surgiu De onde surgiu Essas unidades aqui Full HP Essas unidades Não tinham antes Aqui no exército inimigo Não tinha essas unidades Surgiu até um general Aleatório aqui Foda Vem pra cá Atropelar aqui Eu acho que foi só um Eu já tenho até certeza Do que aconteceu Já aqui Vem pra cá Atira aqui Olha isso aqui Os maluco Vindo pra cima Os Zagareiros Eles Vem pra cá Esses espadachinhos Tão meio louco Ali parado Não sei o que eles Tão fazendo da vida Não Ahn Destruíram Destruíram Minha carruagem Filho de uma égua Vem pra cá Vem pra cá Esse aqui Esse aqui E tudo pra cá Pra trás Enes também Ataca aqui Ataca esses merdas Aqui Vou ter que atacar Aqui Tá todo mundo Fugindo já Beleza Aqui Tá morrendo Aqui A gente Tá conseguindo Aqui Atira Costas Tá funcionando Matamos O general Ótimo Cara Que batalha Fudida Cara Vem pra cá Enes Pra tu não morrer Conseguimos Aqui Acabamos com ele De novo Tome Tome Enes É o pá De nível Bem aqui Vou precisar De novas Caruagens Depois Ok Eles querem Minha pedrinha E vão me dar comida Eu aceito Pra não ter briga Com meus vizinhos Esses aqui Querem toda a pedra E comida Não Nova posição Alcançada Na corte Acredito que é porque A gente destruiu Os caras É porque a gente Arregaçou os caras Em batalha Aí eles Eles se Desfizeram Entre aspas Deixa eu ver Um negócio Aqui no poder Olha Eu tô quase Tendo bônus Pra poder colocar Um filho meu No poder Vamos pegar O negócio Aqui com Enes Carai Que briga Cara É o seguinte Eu não posso Recrutar agora Porque não tá No global Vamos fazer o seguinte Aqui Não tem mais Exército Em Atenas Não tem mais Exército Vitória Incontestável Ah Essas unidades De porreteiro Eu não tô nem aí Morre logo GG Vamos espolhar e ocupar Pra encher a vida Pronto Atenas é uma terra sagrada Vamos ver aqui 28 e 70 Estamos avançando Bem aqui As campanhas Agora são mais longas Do que antes Não que isso seja Muito bom Na minha opinião É Eu prefiro Campanhas menores Sendo muito sincero Acredito Agora dá pra recrutar Do pool global Aqui Umas carruagens boas Vamos ver Carruagens cananitas De armadura Carruagens anatolianas Pesadas Da Alásia Carruagens Aqueias Olha Definitivamente Tem que ser As cananitas De armadura Eu concordo Só por ter armadura O fato Delas terem armadura Já as torna melhores Do que as carruagens De antes E aqui é o seguinte Cara Eu vou pegar Um machadeiro Desse aqui E vou pegar Dois porreteiros Desse aqui Nosso exército Voltou Deixa eu ver Eu vou ficar Faltando bronze Vou ficar sem bronze Aqui um pouquinho Alásia Eu quero bronze De vocês Alásia O custo é muito alto Vamos lá Vamos pegar Pronto Pouco bronze Mas é o suficiente É pouco Mas é o suficiente Esse negócio aqui De ouro Não fez o que eu queria Em Atenas Está tudo quebrado Com certo É só a cidade principal Com certo aqui Com certo aqui Como o recrutamento Aqui é melhor Vai ser muito mais tranquilo Vamos pegar A manutenção Não tem problema Não tem problema Se revoltar Antony Olha aqui Os caras Vieram quebrar Cadê oito Esse exército De oito Idiotas Esse exército De oito Nojentos Vai ficar Do jeito Que está ali Deixa eu ver Vamos vir aqui Em cima Vamos pegar Bônus aqui Com o nosso Deus Apolo Vamos continuar Aqui a viagem Meu objetivo Meu objetivo É você chegar Em quinossos Aqui E começar A tomar As regiões Ali de baixo Cara Eu preciso realmente Estar em guerra Com os caras De quinossos Agora que eu me liguei Eu acho Que eu não preciso Vamos quebrar Esse cara Na porrada Aqui Pronto Que isso Olha aqui Quantidade de carruagem Beleza Salva Maluco Os querosênios Tem carruagem Pra caramba Olha o general Deles Entupido De item Vamos lá Aê Vamos lá Eu não sei Onde os inimigos Estarão Cara Que Que complicado Onde será Que vão estar Os inimigos Com carruagem Vamos vir aqui Com o Paris O Paris Na carruagem Não é muito bom Mas Né Vamos fazer Aquele scout Aqui Caramba Cadê os inimigos Sério Cadê vocês Opa Olha aqui Olha aqui Os caras Aqui Ô carai Ui 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 Prendi aqui Maluco Eu fiz Uma merda Aqui Gigantesca Aqui Mas tá tudo Bem agora Eu botei Pra andar O personagem Errado Aqui Vamos usar o Disparo Arqueado Aqui Eu botei Eu botei Pra andar Todo mundo Quando era Pra botar Só o Paris Beleza Conseguimos Ganhar Aqui Vamos vir aqui Agora já Tá todo mundo Reto Aqui Cara Eu fiz Merda Aqui Mas tá tudo Bem Tá tudo Bem Tá tudo Bem Vence Esses Espadachins Aqui Vamos jogar Com o Paris Separado Eu não fiz Isso Cara Fui Boa Olha isso Aqui Acabou Aqui Aqui Aprete-os! 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 Os caminhos com nós! Nós rompemos esses coelhos! Aprete-os! 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 Vamos! Aprete-os! 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 Agora sim! Caramba! Por um segundo eu achei que essa batalha ia pro cacete que ia morrer todo mundo mas no que a gente prendeu as carruagens inimigas ali o cara não conseguiu fazer nada não Vamos matar o general deles pra roubar os itens Vamos lá Recua pra não dar flechada nos amiguinhos aqui Ganhemos! Tudo nesse... Tudo nessa campanha ela... pode acabar se eu cometer um pequeno erro mas... tá tudo bem Por enquanto não acabou nada ainda Só o papai que morreu né? O primo Tchau primo Tchau primo Pronto acabou aqui Ae! Olha... Solto eles, deixo ir eles tem bastante recurso né? Pela ousadia de atacar meu vassalvo vocês vão morrer Vocês nunca deveriam ter atacado meus vassalinhos Deveriam ter atacado meus vassalinhos Será que vale a pena? Será que vale a pena? Com 11 carinhas aqui? Ahn... Vamos recrutar uns dois caras desse aqui Ou só mais um Acho que só mais um tá bom Pronto mais um lanceiro Tá bom Fundeiro troiano Acho que uns três né? Pronto, três fundeiros troianos Vamos montar um exército pequeno mas capaz de invadir a região dali de cima Aqui acho que eu vou meter um forte Pra não tomar ataque desses caras aqui Tomar gank né? Por que que de novo eu tenho que fazer acordo com a laser? Vamos fazer com esses porcos aqui Pronto, esses vizinhos aqui Ahn... Ática Bota o Apolo aqui Não tem mais nada Vamos fazer aqui um forte em Atenas né? A gente tá aí apanhando aqui Ahn... Melhor aqui Troia Pra poder recrutar os lanceiros bons Filhos de Troia Aqui vai ter revolta? Por que? Hã? Qual que é? Qual que é a condição aqui? Tributo mão de obra ociosa? Não tem... Não tem por que ter revolta aqui em Samus Complicado né? Vamos ter que recrutar um general aqui Vão ter que recrutar um general aqui Esse cara aqui vai ter que segurar aqui a região aqui Escudo leve, bota aqui um bordão pra bater Sandália Estão lutando por Ares Minha campanha Bem-vindos Ahn... Construir uma estrutura de ouro? Acho que não vai dar pra fazer não Bom, vamos passar Ahn... Deixa eu ver como é que tá a diplomacia Quem que eu posso vassalar? Ninguém né? Ninguém vai querer ser vassalado por mim Confederar Não dá pra confederar com a Alicia, obviamente Aliança defensiva, não dá Pacto de inagressão A pacto de inagressão com esse cara aqui em cima Vamos ver Acesso a tropas Ninguém vai querer fazer acordo agora Agora vai ficar por conta mesmo Do tempo aqui O tempo vai decidir se a gente vai conseguir ter amizade ou não Vamos passar Pegou um negócio É... Mira Eu preciso dessa região aqui ó Preciso de... Eatria, meu aliado não pegou até agora Eafia, sei lá o nome desse lugar aqui Vou ter que ir lá pra cima com pares, provavelmente Vamos lá Ok, uma criança nasceu Estão saqueando aqui Vamos vir aqui Dois correnteiros Não dá pra derrotar esse cara aqui por enquanto, né? Tá muito... Tá muito longe A mudança no grau administrativo Vai afetar a gente negativamente Pelo menos em relação a comida, né? Mas é o que eu tenho que fazer por enquanto, cara Se eu não fizer isso, como é que eu vou lutar com esses caras aqui? Vamos vir aqui Dá pra matar esse maluco aqui? Acho que não Esse cara vai fugir, quer ver? Tá lá Tomou Não conseguiu fugir Boa, comida Comida pra caramba, cara Perfeito Consegui Consegui o alimento que eu precisava aqui E ganhei XP ainda Deixa eu vir aqui Tira aqui Ok Isso é estranho Eu pensei em ter O Pares não tem a habilidade do pai Ele tem a de carruagem Vou vir direto pra cá Pra Arawana Vamos matar esse desgraçado aqui Ah, tem um exército aqui, é? A gente vai brigar, meu amigo Apolônia Será que eu consigo ser amigo deles? Eu acho que eu consigo ser amigo deles Eu não sou amigo dos caras aqui de baixo Quem são esses caras aqui? Me dá acesso aí, doido Não, não vai me dar acesso Então que se foda Não vou ficar pedindo também, não Olha Tem um revoltoso aqui Tem um cara aqui Tem uns caras aqui Eu vou direto em Creta Eu vou direto na casa deles, na ilha Eu vou acabar com eles Vamos lá Peguei os dois aqui Morre os dois Acabou, mano Acabou, acabou Vem pra cá Vem pra cá Que idônia, vou começar por aqui, doido Descontos na corte, isso é uma boa Minha regula vai mostrar força em resiliência E sabedoria em restrição Vou continuar usando os descontos que a gente tem aqui Recurso? Não Aplica? Pronto Aquiles Acho que eu vou acabar tirando você da corte, cara Desfalcar Tirar a grana dele primeiro, né? Melhor coisa que eu faço Depois eu tiro ele da corte Aqui em Atenas eu preciso de ordem pública Organizar jogos e tudo mais Recrutar os nativos Faz isso aqui O Enes tá bem Tá bem de vida aqui Mata esse cara aqui ou ele vai correr? Vamos ver Ah, tomou Porra, eu vou perder minhas carruagens Caralho, olha isso Arqueiro de que maluco? Salva A gente vai apanhar se a gente lutar mal aqui E vamos lá Vamos vim pro mato aqui Batalha no mato pra não morrer pros arqueiros dos caras Essas carruagens aqui vão arregaçar Isso aqui, maluco Essas carruagens aqui vão fazer estrago nos inimigos ali É claro, né? Eles são poderosos, né? A letalidade deles é alta Pra cacete essa carruagem aqui Vão ficar bem aqui A gente tem um range bom por estar em cima da montanha, né? Será que dá pra mirar aqui? Vamos vim aqui Acho que aqui dá pra mirar bem melhor, né? Olha isso aqui Eles não enxergam a gente aqui, mas a gente enxerga eles ali Vou vim pra cá, pra essa direção Acho que é aqui, ó Perfeito Eu quero muito atropelar os caras aqui com a carruagem Parece que tem um... deixa eu vim rápido Parece que tem uns caras aqui, ó Se eu vier rápido, morre um Ai, não morre ninguém Tem lanceiro Ah Maldição, lanceiro, os filhos da puta Já tô morrendo minhas carruagens aqui, cara Tá escrito bom contra projétil, mas eles tão tudo morrendo O range dos caras é insano Não dá nem pra dar a volta pela praia aqui, cara Pegue as ruas, está indo Eu vou passar pelo meio aqui, então Se eu passar pelo meio aqui, eles vão ter que atirar flechas na gente E eles não vão conseguir nos matar O ruim das carruagens pesadas é que, né Elas não podem se esconder aqui Mas eu consegui passar por entre as unidades e salvei um pouco da vida das carruagens aqui Poupei elas de tomar um dano pesado Cara, não vou conseguir acertar os caras onde eu quero, aí é triste Vamos ficar aqui, que eles vão ter que andar Vai acontecer que eles vão ter que andar, aí eles vão morrer Mano, os caras odeiam minha carruagem Não vai funcionar o que eu quero fazer, galera Olha isso, cara Os caras não tão vindo pra cima, não Que pariu, vou ter que descer aqui Vou ter que vir aqui pra atirar lá Agora a gente defende aqui enquanto dá Eu acho que a gente só vai morrer com um monte de unidades aqui, né Vamos vim pra cá, que é a melhor coisa que a gente vai fazer, cara Não tem o que fazer, cara Pronto, upa a defesa aqui com o Enes aqui Que os caras vão tancar Infelizmente os arqueiros deles são melhores do que os nossos Não tem como arriscar, perder a carruagem aqui Vamos vim pra esse lado aqui, meter flechada ali Ó, já tá morrendo aqui, cara As árvores não protegem carruagem não, galera Aparentemente as árvores não protegem as carruagens É bem estranho essa Essa parada, né Deveria defender Vai acabar a munição uma hora A munição desses aqui tá acabando A desses aqui eu já não sei Mas do outro ali já era Boa, nossa velocidade aumentou pra cacete Vamos vim aqui Agora que a gente chegou aqui a gente vai matar ela Demorou parar um cacete, mas vamos pegar Pronto, metade da vida Já era Metade da vida dele já se foi aqui Eu vou perder a carruagem, mas tá tudo bem Já era, essa carruagem aqui já era Vamos vim pra cá Elas vão recuar, elas vão morrer Já é um avanço Morrer é um problema, recuar não Mirando um general inimigo aqui Será que eu já vou perder minha carruagem novinha que eu consegui? Não queria perder não Oh, filha da puta Por que você tá indo pra cima? Oh, negócio complicado Vamos vim aqui Beleza, as carruagens recuaram Não tem mais o que fazer Mas a gente matou dois arqueiros aqui Sem sacrificar a infantaria A infantaria é tão importante que não vale a pena sacrificar O cara tá atirando o meu general É uma filha da puta mesmo Vamos vim aqui com esses porreteiros aqui Vamos atacar os caras ali de cima Agora mira no general inimigo Não anda, pelo amor de Deus arqueiros Isso tem parado Vamos vim aqui Vamos lá General inimigo morreu Acabou Nossos arqueiros acabaram com o general inimigo aqui Caramba, se eu tivesse feito isso desde o começo, hein? Que inferno, cara Quase que eu perdi todas as carruagens dessa brincadeira aqui Encerra Ok 3% de cura É tão pouco Eu vou pegar o ouro e o bronze dele O jogo ele tem a pachorra de fazer isso com a gente, né? 3% de cura Tá de brincadeira, né? Eu vou sair daqui, cara Vamos vim pra cá Cadê o outro exército aqui? Acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer, né? O problema é o replenish das unidades Vamos ver no pares aqui Ah, consorte e tita Isso é bom O ENES tá bem equipado, né? Deixa eu ver se essa armadura aqui é melhor Armadura de placa que causa medo Olha Vou botar no Heitor Vamos vim aqui Pera aí A do Heitor até que é boa, né? Guarda-costas Mas essa daqui causa medo Pronto Vamos vim aqui no ENES Essa daqui dá Recuperação de fôlego Perfeito Vamos ter que voltar pra cidade aqui e se recuperar já já Vamos passar Deixa eu ver como é que tá aqui em cima só pra ter certeza, né? Essa região tem que ser minha Já que o cara resolveu me atacar Essa região vai ser minha Eu vou mandar os aliados tomarem Ah, eles não vieram pra batalha Eles são unreliable, né? Esses caras não são confiáveis pra batalha Aê O cara continua saqueando, né? Ok Já já eu vou poder recrutar mais uma divindade Acho que eu vou poder fazer Querer ser comida nessa província aqui Alguém aqui Eu não recebo ajuda Retreat Complicado, né, babaca? Aí não, né? Vamos pegar a manutenção aqui Eu não recebo ajuda, cara Vai pra onde esse merda aqui? Vamos fazer uma emboscada contra ele aqui Cadê o cara que tava aqui? Sumiu! Ele vazou Deixa eu ver essa cidade aqui Ela tem um forte merda Príncipe Vamos vir por aqui? Ou vamos direto pra cá? Dá pra atacar direto? Caramba Não, só no próximo turno Ó, aqui tem 5, aqui tem 11 Esses caras, eles adoram carruagem, né? Esses inimigos aqui Eu acho que é tipo a moto, né? É tipo o Brasil esse lugar Os caras não tem estudo, mas tem moto Pronto, pega o bônus aqui Deixa eu ver esse bônus aqui Inspirar a si mesmo Isso aqui é muito legal Manter a posição é mais útil, mas Vamos pegar esse aqui Uai Não deu pra pegar? Apareceu alguma coisa aqui que eu não vi Vamos pegar esse aqui Que eu des-spoilis, então Vamos tomar Kidona, galera Ninguém mandou me atacar, mano Eu vou unificar Knossos agora O que é isso? Derrota valorosa? Tá maluco, né? Tá... tá... Piroca da cabeça esse jogo, né? Sério, meu exército é mil vezes melhor, cara Isso não faz sentido nenhum Salva Vamos lá, vamos... A saideira Que jogo troll, cara? Você tá louco? Ih, vamos lá! Os reforços inimigos vão vir por aqui Mas a gente... Olha isso, cara Olha quanto lanceiro Olha quanto espadachim Eu acho que dá pra meter pedrada aqui, né? Tiro Trouxeram faca, porrete e pacão Trouxeram faca, porrete e pacão Você não sabe o que pode fazer um... Olha lá! Você não sabe o que pode fazer um grego Vai todo mundo morrer aqui Trouxeram faca, porrete e pacão Você não sabe o que pode fazer um grego Olha a quantidade de flecha caindo Vai morrer todo mundo Ae, morre todo mundo Pronto, GG, metade já foi embora aqui Vamos vir pra cá Esse era o reforço deles O jogo falou Vamos botar um reforço aí Vamos acabar contigo Beleza Acabou aqui Esses fundeiros cananitas são ótimos É... Filhos de Troia... Ah, esse aqui é o bônus Filhos de Troia, né? Emboscadores Eles têm um range absurdo E uma letalidade boa Só que a letalidade deles é na porrada física, aparentemente O ataque corpo a corpo Então eles ainda continuam úteis quando a munição acaba Existem muitas mecânicas, galera E vocês e eu que estamos jogando esse joguinho Provavelmente Vamos ter que prestar atenção daqui pra frente Quando for pegar uma facção que tem unidades fracas e leves Vê se a letalidade corpo a corpo é boa De projéteis é boa Pra campanha é diferente do multiplayer, tá? Eu joguei pouco multiplayer de Total War na minha vida Mas existem unidades que tu só usa na campanha Existem unidades que tu vai usar no multiplayer Porque são melhores Ah, vamos lá Eu acho que eu vou pegar Esses espadachins aqui E os machadeiros eu vou mandar tudo na frente Vamos lá Vamos lá, sem medo Slingers! 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 Pega seus objetivos! Defende aqui esse fundeiro aqui que eu não tenho medo não Vamos vir aqui O machadeiro dourado vai pra cima Slingers! Fale! Slingers! 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 Boa! O foda é que tá vindo névoa agora, né? Com a névoa não é tão simples assim de ganhar uma batalha Vamos lá. Ah, os caras virando de costa, mano. Por que que vira de costa, meu? Que bolo. Mata ali dentro. Beleza, matamos os caras aqui. Vamos pegar esses espadachinhos aí pra cá. E os demais ficam aqui pra lutar. Charge aqui. Machadeiro. Pra cá. Os demais machadeiros, cadê? Vem pra cá matar esses lanceiros aqui. Caramba, esses caras tão muito fortes. Eu preciso botar pra correr esse arqueiro aqui, ó. Pra não ter problema. Tanto esse quanto o outro. Vai morrer. Tá morrendo tudo já, ó. Tomou, desgraçado, nojento. Pronto, pra lá. Tem um arqueiro só com munição aqui. É esse aqui. Vamos pegar o restante dos caras aqui. E vamos vir aqui. Troy Forever. Vamos lá. Troy Forever é tipo Wakanda Forever. Wakanda Forever. Esses caras vêm pra cá, pra cima. Eu acho que com esses porreteiros eu vou capturar o mercado. E aí, sem o livre mercado, a América cai. Vamos vir aqui. Boa. Estamos acabando com os caras aqui só com os fundeiros caranitas. Perfeito. Olha o rende desse fundeiro, cara. É uma maravilha da natureza. Vamos lá, porrada. Esses lanceiros são tão horrorosos. Coitados. Olha lá. Já estão perdendo toda a vida aqui. Uma hora a vida acaba. O cara não fugiu não, hein. Olha isso, cara. Os caras estão simplesmente parados. Eu achava que eles iam lançar um update que ia consertar isso. Mas não consertou. Que é as unidades durante o cerco ficarem paradas igual idiotas no lado da cidade. Ao invés de participar da batalha, né. Mas parece que não mudou nada. Os caranitas têm dificuldade de matar esses caras aqui por algum motivo. Mas beleza. Vamos lá. Vamos vir aqui. Agora é aquele momento que o inimigo fica zanzando no meio da gente e a gente não consegue passar. Mas tudo bem. Vamos lá. Bufa aqui o maluco de lança. Dá o debuff de fear aqui. Você sabe contra quem luta. Olha, o cara recuou aqui pra essa mina. Ataque esse espadachinho aqui, esse corredor. Nosso dano é muito maior do que o dele. O cara não sobrevive não, a porrada. O que é isso? Tirei o cara aqui. Eu tirei o cara da formação sem querer. Ah, vamos vir aqui. Cara, eu vou vir pra cá, pra essa região aqui, na moral. Ou eu venho pra cá com o Heitor. Heitor e os lanceiros, vem pra cá. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Ganhamos aqui, ó. Botamos pra correr o desgraçado aqui. Tirei o cara aqui. e aí o velho de mim estou a luz e aí a wheezer oi 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 esses cara vai matar a gente eu tô aqui tá aí vendo que general aqui vai matar minha unidade aqui ó vamos entrar aqui a esses cercos as cidades tudo a mesma coisa né só que né alguns não são tão ruins assim boa ganhamos aqui ou não né os caras não quer correr não olha isso o que que faz esse merda ficar parado aqui ele tá perdendo tem tem mais debuff nele do que o modificador de dificuldade é pouco e esse é um dos motivos pelo qual eu não jogo mais esse jogo no veterano tá ele é bom ele não é ele não é como é que eu posso dizer não é minimamente aceitável a dificuldade é burra é é artificial demais e aí e aí e aí e para cá e da volta aqui todo mundo esse cara que ganhou vem para cá o cara tá em berserk de novo aqui o general tá tancando aqui igual um louco e aí e matar o general inimigo não é tão ruim assim vamos pegar aqui o os caras aqui para matar ele talvez funcione e passou uma gaivota na tela mano dando tchau para gente aqui e vamos ativar o modo o modo porra daria suprema aqui estar a marcha para cima e você vem você aqui pro ativa que o bônus aqui nos lancer aqui qualquer aleatório aqui tá na fia desse merda aqui não estou chegando nas costas do maluco aqui e aí e aí e aí e aí você aqui cara e cara maluco esses lanceiros e discurso são bem ignorantes né o cara que eu e tá maluco o cara estava um surto psicótico ali pronto o cara tava surtadão a ele do nada Voltou ao normal, aí ele parou de andar Estranho pra cacete Vou vir aqui Eu tô com essa merda aqui ativa Eu vou desativar Pronto, todo mundo anda normal agora Vamos lá Charge aqui o general inimigo Com os machadeiros aqui da capa Olha os capa preta chegando Olha o STF chegando Solta o Luma Ficou uma piada galera Luma ladrão Aguelau Aguelau parece Bilau né Estranho esse nome Olha como morreu rápido O general inimigo com a chegada Dos capa preta aqui Eu vou ter que fazer um exército só de capa Só desses capa preta E de unidade foda Olha lá, morreu os dois generais, acabou Acabou aqui pros caras Acabou Esses caras não tão sendo cercados né Vamos tentar cercar esses malucos aqui Vamos tentar vir pra cá E cercar esses caras aqui Talvez a gente consiga Aqui tá difícil hein Lanceiro pesado Espadachim Meu irmão Vamos ver aqui com esse machadeiro Esse cara aqui Tá fira aqui nesse merda Pro cara vazar Ó o cara vazando ali ó Todo mundo fugindo É impressionante cara Os caras tem moral infinita Ah, já era Ganhamos Eram duas unidades só que estavam segurando a batalha Cacete Ó, maluco Que mania que esse jogo tem de cortar a perna fora Vai cara Olha lá Eu vou pilhar Espoliar Ótimo Que nosso será minha Mas só no próximo episódio galera Não nesse Obrigado por terem assistido E... Fui Ótimo Ótimo Ótimo